A Cifoce Sólido Olá amigos e amigas que gostam de cerveja O Cifoce Sólido de hoje vai abordar um tema clássico brasileiro, sul-americano, que é o churrasco Apesar de clássico, nós vamos fazer um churrasco com alguns cortes diferenciados Por exemplo, a linguiça nós temos linguiça toscana e linguiça de pernil Então já é um corte levemente diferenciado O pessoal gosta muito de picanha, eu gosto de contra filé Então temos aqui contra filé para o nosso churrasco Temos também uma costela de tira Não é um corte espetacular de costela de tira Mas é uma costela de tira digna Vamos botar também uma linguiça calabresa E o grande trunfo desse churrasco Então fica aqui o meu agradecimento ao avô do Enzo Ao seu Adilson O seu Adilson me presenteou com este corte de javali, meu amigo Olha que peça maravilhosa de javali Então vamos nós Primeiro nós vamos tratar a carne da seguinte forma A costela e o contra filé nós vamos colocar um molho com alho, cebola, azeite, pimenta do reino Salsa, cebolinha, tomate e alecrim A gente vai colocar na carne bovina E no javali nós vamos colocar o molho sem o tomate Alho, cebola, alecrim, salsa, cebolinha e pimenta do reino Então vamos passar o molho nas duas carnes Reservar as carnes E depois a gente vai fazer um chimichurri Bem fresco Porque na minha varanda eu tenho salsa, tenho cebolinha e tenho manjericão O único ingrediente, os dois únicos ingredientes que eu comprei pro chimichurri Foi o alho e o alecrim E depois a gente vai pra churrasqueira Eu dei uma melhorada na questão da iluminação Dei uma melhorada na questão do foco Então eu espero que esse vídeo fique melhor do que o vídeo da rabada Que tivemos problemas técnicos Vamos lá Muito bem, pra preparar o molho do nosso churrasco Eu tô na minha varanda Na minha varanda eu tenho erva cidreira Eu tenho limão galego Eu tenho cebolinha Manjericão branco, manjericão verde Mais limão galego E aqui, protegido do sol A minha salsa Então a gente vai colher salsa Vai colher manjericão Vai colher cebolinha Pra fazer o molho com a necrim que eu comprei E o alho que eu comprei Um pouquinho de limão Um pouquinho de sal Um pouquinho de pimenta do reino Um pouquinho de azeite Então, toma aqui tocando o nosso churrasquinho As linguiças estão ali A costela de tira A costela de tira está aqui O javali está aqui E daqui a pouco a gente vai entrar com o contrafilela Um vento Que eu vou te dizer Um pouquinho do ringe Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Você escolhe, Zé? Eu escolho não. Linguicinha. Isso daqui é a costela de tira. E esse aqui é o Javaliba. Vamos colocar o primeiro pedaço de contra filé. Aqui ó, contra filé no molho com salsa, cebolinha, alecrim, cebola, tomate, alho e azeite. Vou colocar o sal grosso e colocar na churrasqueira. Então, se o maluco está irem trocar, pois o som vai trabalhar com salsa. E esse lugar é o que vai ter. Você escolhe a churrasqueira. Você escolhe oание para fachar. Você escolhe a churras deIndiana, você escolhe o jejum, você escolheu a churrasqueira. Você escolheu a churrasqueira e aceitar uma churrasqueira. Você escolhe a churras que tiver um jeito de fazer se esquecer de fazer a churrasse e fazer a churrasqueira. Aqui está, já salgado, direto para a parte de baixo ajuste. A costela e o javale precisam de mais tempo de cozimento, por isso o papel alumínio. Então aqui os dois pedaços de javali no cozimento lento. Os dois pedaços de javali, as duas costelas de tira, ainda no papel alumínio. E aqui o primeiro pedaço de contrafilé que já vai sair daqui a pouco. Então vamos tirar o primeiro contrafilé. Aqui o nosso contrafilé. Olha, quero dizer nada não, mas está um espetáculo. Olha como está ficando o javali. Olha que espetáculo. Esse javali está dez. Nosso próximo contrafilé. E daqui a pouco vamos servir esse espetáculo. Que é a peça de javali, que está sensacional, entendeu? Está sensacional. Digna de asterix. Apenas. Mas vamos no contrafilé. Depois o javali. Depois a costela de tira. com o local. O que é? É. Apenas. É. Então, o que é? É. Apenas. É. Aqui está o contra filé Mais um contra filé O pessoal gosta de picanha Eu prefiro o contra filé no churrasco Sensação Vai sair Esse javali Espetacular Vai sair E aí E aí E aí E aí Vamos tirar a costela de Ripa. Tá. Perfeita. 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 Dessa forma que o javari estava um espetáculo, a costela está um espetáculo. Valeu! Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. Apresentação, professor César Beixoto. Perfeita. 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 Perfeita.